Olá a todos, estou aqui com o Vasco Daniel, porque como sabem nós temos ajudado ao Leonardo, com muito gosto e pelo enorme carinho que temos por ele, que é um grande nosso amigo ultimamente. E só que com essa ajuda que nós temos dada a ele, tem sugerido outros comentários, outras mensagens, outras pessoas que têm-nos chegado a pedir ajuda. Com isto queremos divulgar algo aqui neste dia, não é assim Vasco? É, como o Flávio disse e bem, começamos a ajudar o Leonardo, então tomamos a iniciativa com este evento que se criou aqui hoje, para dizer aos que estão presentes, aos subscritores do canal Framasouros, aos nossos seguidores das nossas páginas do Facebook e todos os lugares, que vamos, eu e o Flávio, vamos começar uma associação. E o nome da associação, por acaso, eu gosto de nome, é Flasco, que é Flávio e Vasco, pronto. E a razão de a gente abrir a associação é? É mesmo esta, da forma que nós temos o enorme gosto de poder ajudar das formas que nós temos, dos meios que nós temos, que neste caso é nas redes sociais, como também o YouTube, que aí conseguimos chegar a mais pessoas, que neste caso vocês e a toda a gente que já ajudou, tanto o Leonardo como outras pessoas, e sentimos na obrigação também, com as mensagens que temos recebido e tudo, poder ajudar mais pessoas com a vossa ajuda. É essa a nossa intenção, a nossa intenção com esta associação é não ajudar só uma pessoa, mas ajudar mais. Portanto, queremos agradecer a todas as pessoas que nos têm apoiado neste projeto, que agora vai se tornar maior, vai ter o nome, vai estar legalizado, vai estar legal. Portanto, agradecemos a todas as pessoas que nos têm ajudado e que vão nos continuar a ajudar, que sei que vamos ter sempre o vosso apoio. E já agora, também, uma das coisas que também quero agradecer é pela confiança que nos têm dado. Exato. Que isso também demonstra que têm confiança em nós para a gente poder estar a continuar a fazer o que estamos a fazer. É isso. Só isso é um carinho que é de mais-valia, da minha forma de ver. Fiquem ligados às redes sociais, às nossas redes sociais. Vai aparecer a nossa página no Facebook com o nome Flasco, que é Flávio Ivasco. Por isso, amanhã já vamos ajudar a primeira pessoa com o nome da nossa associação. e fiquem atentos para ver como é que vai correr. Portanto, beijinhos e abraços e obrigado. Exatamente. Pronto. Pronto. Olá, meus amigos. Estamos aqui na nossa primeira missão desde o começo da nossa associação. Bom dia, 12 de agosto. Verdade, verdade. Temos aqui um dos fundadores da associação. Parece. Morito. Está Flasco, que é a nossa associação. E temos aqui a Elizabeth. Para quem não conhece, é muito buenso, o meu fã número um. Também hoje veio ajudar para a gente ajudar outras pessoas também que estão a contribuir com a nossa associação. E temos o Sr. Buíper da Praia, o Contenido. E vamos fazer as compras para levar uma senhora. Vocês vão descobrir um bocadinho de quem é a senhora que a gente vai ajudar. E conheço um bocadinho a história dela. Exatamente. Vamos? Vamos a isso então. Vamos às compras. Até já. Vamos lá. Música 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 e é os 270 euros, além de coisa tenho 270 euros todos os meses, é uma despesa que tenho que ter todos os meses, é como poderia, depois ainda tenho julho, são menores ainda, a questão aqui é que o rendimento que a senhora recebe é menor que aquilo que gasta só para a medicação e as finalidades, só isso aí o governo também poderia ter, nesses casos devias ajudar, as casas que passam recíduos, para ficar claro às pessoas também, são sempre más caras que não compõem-se ao recíduo. Eu acho que o preço das rendas também são muito exageradas, não se justifica, há casas que a gente já vive e já procura que pedam-nos exatamente o mesmo dinheiro que a gente vai falar, e não se justifica. Pronto, olha, da nossa parte, se já demos alguma ajuda, não quer dizer que fico que procurou e eu que cá procurí, vamos tentar, e se alguém que tiver a ver este vídeo quiser contribuir, pode... 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 porta. Estou chamando a camisa. Pronto, obrigado por chamar a atenção. E alguém que tiver a ver este vídeo, se quiser contribuir, pode contar a nossa página no Facebook, onde certamente, temos os nossos vídeos, o nome da nossa associação é Flasco, como vi no princípio do vídeo, e vamos estar aqui para ajudar várias pessoas, mas claro que gostamos sempre da vossa ajuda. Flávio, as últimas palavras são para ti. É assim, estamos a fazer isto mais uma vez por gosto, porque nós sabemos das situações de muita gente que estão a passar necessidades, principalmente com essa pandemia que também não veio ajudar nada, mas também desta forma, nós também precisamos assim da vossa ajuda para poder ajudar a quem mais precisa. E eu... eu e o tanto, eu como o Vasco, sentimos um carinho enorme com quem nos chega a nós, para nós podermos ajudar e ver o sorriso. Às vezes, recebemos com lágrimas, mas sabemos que é de velocidade e com muita alegria, e só isso, eu falo para mim, mas acho que o Vasco também é a mesma coisa, é como se fosse um apagamento dos vídeos, do tempo que a gente disponibiliza da nossa vida, e neste caso, obrigado à Elisabete por nos ter ajudado também, e informar que há alguém que precisa. Se alguém souber também em casa, alguém que precisa, mande uma mensagem para a nossa página, que a gente vai tentar fazer o melhor possível. Se precisar, ajuda também, como a gente... vamos tentar ajudar... vamos tentar ajudar este casal. Se for preciso, vamos para a segurança social, vamos tentar saber o que é que é preciso, tentar procurar a casa que tenha recido, que compõem-se. Pronto, tudo o que a gente puder ajudar, não é só alimentação, mas a nível... pronto, o Flávio tem alguns conhecimentos, ele tem outros conhecimentos e a gente vai tentando saber da melhor maneira que podemos ajudar as pessoas. E é isso, e até o próximo vídeo, e se precisarem de alguma coisa, temos aqui. Já agora convido-te para agradecer mais uma grande associação, e agradecer a vocês, e que Deus vos abençoe, e que Deus sempre precisas a vocês, para não ter muito espírito, de ajuda e a muito a preparar para vocês este casal. Obrigado. Obrigado.